Hoje vamos ver uma questão de direito penal do tema dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. X, funcionário público, mediante prévio conserto de vontades e unidades de desígnios com Y, advogado, apropriou-se da importância de R$ 100 mil que havia recebido e da qual tinha posse em razão do ofício e de mandamento legal. Em face disso, a autoridade policial instaurou inquérito policial, com base no qual o Ministério Público apresentou denúncia que foi recebida de pronto pelo magistrado competente. Julgue o item a seguir relativo à situação hipotética apresentada. Para a configuração do peculato, é irrelevante ser particular o dinheiro apropriado, bastando que X tenha tido a posse em razão de lei e cargo. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O item está certo. Nos termos do artigo 312 do Código Penal, tanto bens públicos quanto particulares, apropriados ou desviados indevidamente, podem configurar o peculato, um bem particular sob custódia da administração pública, por exemplo, em depósito. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!